Mas todos esses antigos, todos que tem essa amizade toda comigo, Tiago, Joaquim, Guilherme, não sei o que, não sei o que, tudo, né? Aí você pensou que se fosse dançar, ia dançar? Hã? Aí você pensou com você mesmo, você falou com alguém? Eu conversando comigo, conversando com Deus, conversando comigo, chorando, com saudade, Jesus, eu nunca mais na minha vida vou voltar a dançar, nunca mais, nunca mais vou ter, aquela alegria, aquela coisa, eu não aguento saudade. Mas se por um acaso eu tiver de fazer isso um dia, eu só vou querer voltar a dançar com Jesus. Mas por que você acha que você teve esse pensamento? Hã? Por que você acha que você teve esse pensamento? Não sei, eu acho que porque, quando eu saí de você, eu fui para o Petrônio, né? E ali eu fiquei, quer dizer, para eu ir para um outro estranho, eu não estava preparada para isso. Aí eu lamentava assim, gente, eu vou dançar com outro dançarino. Os meninos antigos já me conhecem, tudo bem, mas cada um tem o seu jeito que não dá muito comigo. E como é que você estava hoje, quando eu cheguei lá para a gente sair para dançar? Hã? Como é que você estava hoje, quando eu cheguei lá para a gente sair para dançar? Ah, eu estava com vontade de ficar, era deitada. E como é que você está agora? Eu estou outra de nova, né? A pressão estava quanto? Doze por sete. E antes de voltar a dançar era quanto? Antes de eu voltar para dançar? É. Ah, eu sei lá. Então, mas a média... Todos os dias era de um jeito, era vinte e dois, vinte e três, dezenove, dezoito. Cansei de estar com ela em doze por oito, daqui a pouco subi para dezenove por dez. Dezenove por oito. E depois que você dança, como é que é a sua noite de sono? Ah, eu chego agora, tomo banho morno, não vou comer nada porque estou alimentada. Faço minha oração e me deito e é pago. E antes da dança? Ah, nada. Eu morci era doido no hospital toda noite, toda noite, toda noite. De uma noite, Gilson, que eu não morci esse dia na emergência. Todo santo dia, porque era oito horas da noite e ela começava a subir. Eu botava capítulo abrinho embaixo da língua, eu tomava hora dois, eu tomava pressate. E a tendência era subir mais ainda, subindo, 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 subindo. Quando eu chegava na emergência, todo mundo me conhecia. O rapaz vinha com a cadeira de roda e dizia, subiu de novo, não foi dia que subiu. Aí ia lá para a triagem, aí o médico vinha, a feria e dizia assim, a senhora tomou qual medicamento, que hora? Eu dizia para ele, ele disse, vamos aguardar. Se ela continuar assim, então vou lhe dar, fazer o tratamento injetado. E ela subia mesmo e tomava um sossega-leão para dormir. E uma injeção não veio, e me recolheu lá, me cobriu e eu dormia até de manhã. Cinco horas da manhã, seis da manhã, tinha disso, dava meio dia e não tinha acordado. E a psicóloga, você ainda está indo na psicóloga? Hum? Está indo na psicóloga ainda? Eu não, para quê? Não quer ela chorar para mim? Eu não, nem psicóloga, nem acupuntura, nem cardiologista. Quantos remédios você estava tomando antes de voltar a dançar? 27. E agora? Agora, lipilésse, vitamina C, vitamina D, vitamina B12 e um calmante natural. Então o remédio mesmo é só esse primeiro que você falou e o calmante, porque os outros são vitamina. É, o calmante é natural, então... Dois remédios, de 27 cal para 2. É. Deus é maravilhoso, né? Oh, e como? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, obrigado, Senhor. Por mais um dia. É.